Ainda pra onde não, né? Na praia do húria Vai pular no mar? Vou, você vai comigo Vamos com você? Sim, de novo não vou Ah, tem isso? Tem O que tal é isso, galera? Parece caranguejo, não Praia do futuro, Chico Caranguejo Vemos aí fazer algumas negociações Essa pessoa que tá na frente aqui é responsável pela cachaça caranguejo aqui no Fortaleza E a gente veio conhecer o restaurante de Chico Caranguejo aqui Pega a visão Olha lá, eu tô, meu Faltando a cabeça, hein? E aí, tá roxena? Tá roxena? E aí, Toguro? E aí, Norito Que número de copa é esse? Terceiro Terceiro Por quê? O que você quer beber da hoje, Norito? Não sei Eu tô bebendo dois só Não, três Quatro Vodka pura, Norito É que Você tá experimentando essas bebidas Ele falou pra eu experimentar Então eu quis experimentar com você Ah, você quer isso pra limpar? Eu come igual Ah, qual a brisa? Por que você quer que deixe eu bebo? Seguinte, rapaziada Mano, ela está fazendo uma degustação da vodka Palof Mostra aí pra galera, né? Até demais, né? Só que a Nara, ela começou a levar pro pessoal, né? Começou a... Começou a... A desenrolar Meter o goró no Toguro Pra quê? Pra... Não, na verdade não precisa Mas seria mais legal É, Menor Que vocês são? Por quê? Vocês são o que? Namorados? Ela gostou da correntinha, Menor? Eu te dou a correntinha pra vocês fazerem uma pergunta difícil dessa Responde, Toguro Responde você E que nós somos? Responde Nós somos Toguro e Nara Não entendi É que só nós que entendemos, eu acho Não tem definição, não Não Você é namorado? Não, o que que nós é? Namorado, não Sei lá Não, nós somos namorados Somos namorados? Ele não sabe Ele nunca me pediu em namoro E eu tampouco a ele Ele pediu em namoro Eu tô aqui Como? Bêbado? Eu tô querendo pra beber, não Hã? Eu tô não Tô não Tô só, então Tá Beleza Ele não tá bêbado Mas ele vai bater Vai mais, mais, mais Até aqui, até a parede Não, Nara, para de me ter barboró na minha cara Ela quer me ver bêbado Todo mundo não bebe, ele finge que bebe Mas ele não bebe Mas no Paraguai, o que que o pessoal bebe? Whisky, gin, cerveza Cerveza Água, gel, verdade? Quer dizer, então, que você nunca pediria alguém em namoro, Nara? Nunca pedi Você pediria em seu algum dia? Por que você tá rindo? Hã? Você tá rindo aí Não sei Você pediria alguma pessoa algum dia? Pode ser, né? Depende muito Vou fazer uma massagem, gente Relaxar Massagenzinha, tia? Pois é, pra relaxar E aí, Nara? Não, mas ela quer me embebedar pra fazer um filho comigo Acredita nisso? Não, mas... Mas faz bom Faz bom Não, não faz bem Vou prestar não Tem que fazer, é bom Tem que fazer uma massagem em mebe Tem que fazer uma massagem Então faz tudo Gostou da sua túmula? Gostou E as abelhas, Ica? E joga free fire? Xiii, Maria, bichinha Todo mundo aí com a pulseirinha Por que todo mundo quis a pulseirinha, hein? É porque Gostou? Eu sou fã de vocês E aí, menor Se eu voltar aqui e você... Ó, eu vou voltar aqui uma semana Se eu voltar e estiver aqui Eu vou dar cem reais pra cada um Pra tu também, menor Voltar na mesma barraca ali Vamos ver Vamos ver É isso, Nara? É isso O que você acha? Ela quer... Ela veio do... Xiii, Maria Sua filha É Aparece comigo Cadê a pulseira que eu te dei? Aqui dentro do bolso Eu vou levar pra ela Ah, lá, é macho, é mostrado E a sua? Não vai pôr, não? Não, porque eu tô pegando a minha docinha Marra pra ela lá, menor Vou dar uma pra ela também Põe no braço dela Não, menor Boa ação E desenrolou já, menor Eu marquei três Então, se perder Vai perder cem reais daqui a semana, menor É por isso que eu marquei três Então E aí, pai, tá bem? Você vai gemelindo, pô Tá fazendo o que, Nordeste, aí? Tá indo pra casa agora Tá indo pra casa agora? É Metendo macho Tamo junto Então, menor Cem real, menor Cem real Cem real E se você perder essa pulseira por aí? Esse senhor queria ganhar hoje E vou ganhar hoje como? Não ando com o dinheiro, não? Não? Não ando com o dinheiro, não? Aí tu vem com aquele teu carro azul Aí, menor Aí tu vem com aquele teu carro azul Hã? Cremozinho tá na casa dele Eu sou fã dele Eu sei imitar a voz dele Ó, fechou Eu vou dar cem real no cartão Eu? Tá lá Até 11 Ai, menor Conta Não faz pra escola, não, porra Tá lá Esse perote Ah, é Esse perote Uns meses atrás Acho que você viu um corte meu lá Tamo junto? Gostou? Achou que eu Não foi, né, pai? Falhei Real, é isso História real Falhei Não tava no dia bom Tamo junto, pai Real, história real Sabe quanto é, não? Não Não sei Sabe quanto é, menor? Não, tá vendo É, 33, 36, 36 É, 33 Então fechou Vocês vão distribuir pra todo mundo aí 33, 35 Vai ter que ser os turistas Falou 33, 35 E tem que pedir pra se inscrever no canal da Mansão Maromba Então Se inscreva no canal da Mansão Maromba Naquele dia que fizeram o corte Você vai com eles, Nara? Gravando? Eu assisti Então vamos ver Tem que, ó Tem um tanto de gente aí, ó Nossa, tem muita gente Sem real, menor, porra Ei, 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 ei Eu vou passar pra entregar e não sai Ei, ei, ei Não, não tô emocionada aqui Talvez não é, ei Tu vai chamar nós pra gente Pra gente É, pra nós passarmos semana lá Vai fazer o que, lá, homem? Pra ele ficar com os famosos Famoso o que? Eu queria ver menos, cremoso, menos Eu vou trazer o cremosinho aqui Mas vamos fazer a... Disseram que tu deu 40 mil pra eles Que maria E quatro mil e quatro É quatro Não, não Vinte mil Quarenta mil Quarenta mil, quarenta mil seu Vixe Maria Quer falar E o Toguro, é? É rica Não, disseram Disseram que Que tu deu Marro a mão Nara, só eu tô bebendo Pode beber Eu tô bebendo, Toguro Ela já tá bebendo Vamos lá? Eu tô louca Vamos ver Vai, Nara Bebe cinco segundos no outro Um? É Cinco segundos Que você vai... Toguro! Tá Não, mãe Ela não consegue não Ela desmaiando aqui não Pai, essas moé, pai Paraguaia Bebe Conheci a Nara Bebendo É Mentira, eu não tava Só botar pro cara Eu tô louca Você quer beber agora, tia? Essas horas Não, ela tá fazendo Vai pedir ali, bebê Vixe Maria Vou arrumar uma cachaça pra tu Não, não Como eu disse Ela não aguenta Ela não aguenta É Paraguaia, meu irmão Essas moé bebem pra caramba, hein Tem um copo? Não, Nara Ela tá trabalhando, Nara É, então Vamos aqui Depois nós dá uma fechada pra ela Falou pra ela Que não for Você tá trabalhando Pode ter Vai, Nara Você tá batendo só um pouco e vai Vixe Maria, Nara Tá dando risada, Nara Pode beber, não Jogou fora, foi? Eu tenho Não, não quero ver, não Vou deixar ela trabalhar, Nara Bora Vamos lá, bora Bora, trabalha Caralho, Nara Vai fazer eu ficar triste mesmo Vou chorar Não, não Não, não É porque eu vejo Aqueles teus vídeos De madrugada Será que é verdade, Nara Porque tu pai morre E a gente chora lá, chorando Caralho, os bichos acompanham, Nara Eles ajudam Cadê o Free Fire? Tá jogando também? Não, é porque Eu não joguei Menor, se você perder isso Vai perder R$100,00 Semana que vem, Nara Eu não jogo Free Fire Jogaram? Eu jogo besta pra mim Segura Então é o seguinte, menor Só quero turista Pra chegar nos turistão Hello, my brother E já tem que amarrar no braço E tem que explicar um por um Por que que é Mansão Maromba Explica que é o Toguro Moleque desenrolado Moleque brabo Moleque puro Que dá oportunidade Humilde É humilde O que vai dar oportunidade pra nós, né? Vai dar oportunidade Vou levar vocês na mansão em Fortaleza Quando tiver tudo pronto Tá correto Tá correto Vocês sempre estão aí trabalhando? Todo dia O que vocês fazem aí? Vem de coco Vem de coco com meu pai Qual o seu sonho? O meu sonho é ir para a Toguro Maromba E conhecer a tua mansão E conhecer E entrar na guilda da Las Grandes Ixi Maria Quando eu era dessa beguada Todo dia Eu dormia uma hora da manhã Só pra me assistir o vídeo de vocês Você dormiu uma hora da manhã Pra assistir o vídeo? É Mas fala um outro sonho De vida Um sonho de vida De vida? É negócio É tirar minha mãe daqui Porque rola muito bola Rola muito o que? Bala Tiro Aqui? Em Fortaleza rola tiro? Aham Conversa, homem Tu é doido, né? Conversa, homem Fala outro sonho Não, mas tem Em outras regiões Fala, fala tu Qual o seu sonho? O sonho é É ser coisa É fazer curso de polícia militar E o seu, menor? Você cantou Cantou? E sabe cantar aí? Sei, mais ou menos Canta um aí, então Canta aí, menor Vai, leva Vai, canta Canta Não, senão eu vou dar 100 reais Não vai, canta 100 reais, menor Porra Canta um aí, canta um aí Dá vergonha Dá nada, mas e aí? Dá vergonha de que, mano? Puxa, puxa Puxa, puxa, puro Canta uma, menor Vai, menor Canta um Dá vergonha Vergonha do que? Dá vergonha Dá vergonha Mas você sabe cantar? Sei Mas você tem música sua já? Não Mas você sabe cantar música de quem? É, de qualquer um Canta, mas Cê é vaqueiro Canta aí, vai, vai Canta aí, menor Dá vergonha Te dou 50 reais Dá aí, menor 50 reais, menor Só pra tu É o lugar melhor Não, ele é É porque eu não sei 50 real, pai Assim, eu sei mesmo Porque dá vergonha Vai ser lançado no YouTube É, menor Não Tá com vergonha Então vai o seguinte Vai doar As pulseiras E depois nós vai cantar É Fechou? Fechou E aí, entregaram tudo? Sim Alguém conheceu? Então, eu tava coitando Mezure Mezure Azul Enquincente Mezure Mexicano O que é que está acontecendo com o povo? O que é que está acontecendo com o povo? O povo!